O Coração do Brasil nasce o Rio Tocantins, com suas águas limpas, mas com o avanço das cidades próximas a ele, vem a causa dos problemas ambientais. O Lixo, o projeto Anjos do Rio, com o apoio de todos, faz a diferença. Estará sendo feito uma limpeza de recolhimento de lixos desde as margens do Imbiral, a ponta da ilha. Respeite a natureza, não jogue lixo no Rio Tocantins.